Olá pessoal, e aí, os governos estaduais estão corretos em diminuir as restrições econômicas? Sim, dá uma afrouxada no distanciamento social? Será que isso não vai causar uma nova onda de casos da Covid-19? E se houver uma nova onda, vai voltar tudo atrás? Bom, esse é justamente o tema do Biologia com o Lobo dessa semana. Até onde vai esse estique e puxa? Estique, puxa, preguiça, essa dança tá na bota, é a dança do Arrocha. Eu falei no último vídeo que o Brasil, sim, é o epicentro da pandemia da Covid-19 no momento no mundo. Porém, que nosso país tem dimensões continentais e analisá-lo como um todo, como uma única forma, seria um erro grosseiro. Então, na verdade, nós temos que analisar os estados individualmente e, às vezes, até por município. Pois bem, para facilitar, eu dividi em três grupos, tá? De acordo com aqueles critérios que nós falamos. O risco de contágio, a incidência, a prevalência. E aí, a gente tem uma análise um pouco melhor sobre a situação da pandemia no país, tá? Vamos lá? No primeiro grupo, estão estados como o Ceará, o Maranhão e o Amazonas, que foram estados que sofreram muito no início da pandemia. A sua taxa de incidência está entre as maiores do país, porque, claro, está relacionado ao tamanho da população. Porém, nas últimas semanas, tem diminuído o risco de transmissão. E esse RT, lembra o RT? Está abaixo de 1. Isso quer dizer que a pandemia está relativamente controlada nessas regiões e que, sim, ele pode ter um pouco do afrouxamento do distanciamento social sem grande risco. Bom, o segundo grupo é formado por estados como o Pernambuco, como o Tocantins, como o Rio de Janeiro. Nesses estados, eles também tiveram muitos casos no início, porém, está havendo uma diminuição ao longo das semanas. Mas, o RT deles ainda está acima de 1. Quer dizer que a pandemia não está controlada. E se eles acelerarem a abertura da economia, diminuir muito rapidamente o distanciamento social, isso pode fazer com que haja um retrocesso grave e esses estados voltem à situação de início, tá? Então, é muito perigoso. Tem que ter calma, paciência, aos poucos, para ter sucesso nesse controle. Já o terceiro caso é o mais problemático. São estados como Paraná, com Mato Grosso, com Minas Gerais, que sofreram menos no início, porém, eles são o foco atual da Covid-19. O RT deles está muito elevado. Isso quer dizer que ou se impõe um rigor maior em relação às regras de distanciamento, ou pode acontecer um caos na saúde pública desses estados. Então, vejam, são situações totalmente diferentes. Estamos falando do mesmo país. É muito perigoso tratar de uma forma... Olha, isso, assim, estou comentando de maneira geral os estados. Mas, por exemplo, o estado de São Paulo. A população do estado de São Paulo é maior do que a população da maioria dos países europeus. Então, você tratar um estado como São Paulo de uma única forma é um erro gravíssimo. Tem que verificar cada região do estado qual é a situação atual e impor regras de acordo com essa situação atual. Tem que ser uma coisa diariamente, diariamente, todos os dias, fazer essa análise. E aí está o maior problema no Brasil. É o número de testes. A gente teria que ter uma quantidade de testes muito baixas e sem dados. Não conseguimos ter a clareza da situação e, assim, tomar medidas que sejam realmente ideais para o momento. Então, a gente precisa cobrar dos governos um aumento do número de testes. Só com esse aumento do número de testes. Aí, sim, a gente pode pegar e ter uma situação clara e não ficar nesse estique-puxa de abre ou fecha a economia. Bom, pessoal, se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, nos siga aqui e no canal do YouTube Biologia Colobo. Um abraço a todo mundo e até o próximo vídeo.